Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Game Da Hora. Aqui quem fala é o Leco e no vídeo de hoje vamos trazer uma ótima notícia aí para os donos de Playstation 4. A Sony disponibilizou no mês de julho para os assinantes da PSN Plus o jogo Anti-Modal. É um AAA, já foi lançado faz dois anos, mas agora vai estar gratuito aí na PSN Plus. Então galera aproveita para quem não jogou esse jogo fazer download gratuito aí. E era isso aí galera, quem gostou do vídeo deixe seu like, compartilhe nas redes sociais para a galera mais gente saber aí do Anti-Modal. Vejo vocês no próximo vídeo, um grande abraço a todos e falou!